olá nossa dica de produto de hoje nós trouxemos para vocês várias coisas que você pode estar usando para facilitar na hora de você fazer o seu artesanato então tem muitas coisas que às vezes chega aqui na loja novidade como esse cortador circular ele vem um suporte e ele tem várias vários tamanhos que você pode estar se você quer um de 5 centímetros de 10 de 15 até 15 centímetros você consegue fazer um círculo desse tamanho e esse no caso é para usar em papel aqui você pode colocar o tamanho que você quer vou tirar para vocês verem olha que legal esse suporte é muito fácil de usar para você usar a lâmina você vai rodar esse botãozinho preto que tem aqui e aqui para você rodar o tamanho que você quer aí depois você trava na espessura que você quer aí você vai rodar a lâmina para você fazer o seu círculo então você pode fazer vários círculos de papel de vários tamanhos muito fácil de usar aqui na selva tamanho nós temos o curso de scrapbook que você vai aprender trabalhar com papel para fazer scrap e festa para casamento para aniversário para várias coisas na área de boneca nós temos um kit de agulhas para você que trabalha com bonecas de pano de tecido né então aqui tem vários tamanhos de agulha porque às vezes é difícil você vai colocar um braço e a boneca que é grande precisa de uma agulha grande para passar então aqui nós temos vários tamanhos de agulha e aqui também nós temos o passador de elástico e também o passador de rolotê que aquela tirinha fininha que nós fazemos às vezes tecido então ele é ótimo para você passar para virar o rolotê e esse aqui é o passador de elástico que parece um grampinho muito bom também para você estar usando no artesanato em geral aqui nós temos a caneta fantasma essa caneta ela apaga com ferro então às vezes você que faz patchwork ou algum tipo de artesanato que precisa de riscar e assumir ou modelagem que seja essa caneta é muito boa que você quer fazer uma marcação depois só você passar o ferro que ela some então nós temos ela em marrom e também em vermelho é tudo para facilitar na hora de você fazer o artesanato para quem trabalha com tecido aqui nós temos o faz viés tem várias vários tamanhos vários milímetros aqui nós temos aquele que você quer fazer um viés de tecido e não sabe como tem dificuldade então você passa o tecido e do outro lado você já vai passando ferro e já sai o seu viés pronto tamanho que você precisa aqui nós temos vários tamanhos nós temos o menorzinho o verdinho cada cada viés é uma cor o viés mais grosso um pouquinho nós temos o amarelo né aí depois pela ordem né vem o vermelho e depois o azul que é o maior tamanho de viés então ele é muito prático para você usar e para acompanhar o faz viés uma dica legal é o ferrinho o mini ferro ele aqui você liga o mini ferro e você pode estar usando para você fazer o viés né você passa o tecido e do outro lado você vem com o ferrinho fazendo o seu viés esse ferrinho ele é uma gracinha além de ser bonitinho ele é ótimo para quem faz artesanato trabalha com coisas pequenininhas ou faz aplique de patchwork né então muito bom muito fácil de ser usado você pode ligar na tomada e tá usando e para acompanhar o ferrinho nós temos essa mini tábua olha que gracinha tá muito bonitinha ela aqui ela tem os pezinhos é antiderrapante ela não escorrega na hora de você tá tá fazendo ela fica firme ó para você trabalhar em cima dela essa parte ela tem uma espuma por dentro ela é 100% algodão então não corre o risco de você queimar ou fazer algum estrago na tábua porque o tecido é 100% algodão então ele aguenta bastante calor então muito bonitinho para você tá fazendo o seu patchwork né facilitando o seu trabalho tem um suporte também para você colocar aqui o ferrinho para queimar também e aqui nós temos um outro mini ferro que é muito usado na televisão de repente você já viu esse mini ferro também na televisão e aqui na selva você vai encontrando para você adquirir esse lindo mini ferro aqui tem as temperaturas né ele é a vapor também tem um copinho aqui aqui tem a voltagem para você usar você pode usar tanto no 110 ou no 220 aqui embaixo e ele é muito charmoso também né olha só que gracinha para você tá passando e você pode carregar para qualquer lugar interessante dele é isso então ele é ótimo de você fazer artesanato você que faz curso é uma ótima dica para você adquirir esse ferrinho aqui na selva com certeza é algo que você não vai se arrepender de comprar é esse ferrinho de patchwork aqui nós temos também essa etiquetadora para você que já faz o seu trabalho e precisa de colocar preço né então aqui na selva você encontra também essa etiquetadora para você etiquetar os seus produtos e colocar os preços para você vender ela também ela tem um pino de plástico que você encaixa aqui e ela vem com uma agulha se por um acaso essa etiquetadora ela quebrar a agulha você vai encontrar aqui na selva a agulha para você repor e também os pinos tem de vários tamanhos se você quer colocar uma etiqueta na roupa ou num preço né num artesanato aí tem umas uns plásticos que chama pino plástico ele tem de duas três espessuras diferentes então aqui na selva também você vai encontrar esse pino para você colocar dentro do artesanato ainda nós temos os alicates que você usa muito né para quem faz bolsa principalmente artesanato em geral nós temos o alicate furador que é esse aqui primeiro para você fazer um serviço de ilhóis você vai precisar de furar o tecido ou se você vai furar por exemplo um courinho você vai usar o alicate furador e depois você vai usar o ilhóis para você usar o ilhóis aí vai ser outro alicate que é esse alicate aqui aqui dentro ele vem os ilhós e você pode também estar comprando o ilhóis aqui na selva por exemplo nós vendemos o ilhóis separado depois você está repondo tem uma quantidade de ilhóis que já vem com a matriz para você bater o ilhóis então pode ser usado em cinto em roupa como detalhe então o ilhóis a gente vende muito é um serviço que nós fazemos aqui também e o outro que é o alicate vazador esse alicate vazador ele vem com os furadores esse é um alicate mais completo ele vem com o ilhóis a matriz para você usar o ilhóis e também vem com aquele serviço que é o botão de cueca que é tipo aquele botãozinho para usar em roupa de bebê então esse alicate aqui ele faz essas três funções ele faz o vazador que faz os furos e aqui tem as matrizes separadas o interessante desse alicate ele é usado para tecido plástico, papel metal couro, cortiça tudo o que você precisar esse alicate aqui ele é muito bom você não vai se arrepender de ter então para quem faz artesanato é uma ótima dica de produto para você ter na sua casa e essa aqui é a cola spray temporária para quem faz patchwork muito boa também porque às vezes você quer fazer um trabalho e precisa que não ande o trabalho enquanto você está costurando então você usa a cola spray temporária que durante o tempo que você vai estar costurando ele vai ficar certinho ali não vai atrapalhar na hora de você costurar então é muito boa muito prática quem já faz patchwork que sabe que realmente é algo que não pode ficar sem então facilita muito o seu trabalho de tecido no caso ele é livre de ácido é um ótimo produto para você usar esse aqui é o cortador de isopor é algo que é muito procurado aqui na loja também que é uma ferramenta você quer fazer uma frase um número olha só é tipo uma pistolinha ele vem um fio que você vai cortar no caso o isopor então ele faz número faz letra o que você precisar de trabalhar com isopor essa maquininha aqui ela corta então é muito fácil de você usar ela tem um corte bem preciso e você consegue modelar e trabalhar bem com isopor realmente festa de aniversário também as pessoas usam muito trabalham de escola é uma ótima ferramenta de corte e por último nós temos o verniz para madeira e a tinta spray que é uma tinta usada em madeira você pode usar em metal em carro em moto cadeiras de casa acessórios em geral é muito fácil de usar essa tinta a pessoa não quer usar o pincel então aqui o spray facilita tudo nós temos várias cores e temos as cores básicas e tem algumas cores metálicas também dourado prateado então é muito fácil de você usar é uma tinta muito boa com certeza você não vai se arrepender de vir aqui na tela e o verniz que o verniz ele serve para madeira esse aqui é um ótimo verniz que também é em spray então você pode usar em cadeira em móvel violão caixinhas de madeira tudo que você precisar é uma ótima opção e nós temos várias cores então essa foi nossa dica de produto de hoje espero que vocês tenham gostado venham aqui na tela conferir essas novidades e até a próxima e até a próxima Obrigado.